Tem como um registro, velho. Tem um cara fazendo reforma aqui do lado. Vai tomar no cu. Conseguir dormir, cara. Quem faz reforma na quarentena, tá ligado, velho? Qual a chance de conhecer pessoalmente o meu sonho? Alta, caralho. Eu saio na rua. Quer dizer, saía, né? A pandemia aí veio pra foder, né? Ó, de chaco, vai. Aí batemos 1.900 subs, hein, rapaziada? Faltar 100 pra bater doente o quê, hein? No dali, rapaziada. No dali. No dali. Eu confio. Qual campeão tu mais odeia jogar contra? Lulu, eu odeio Lulu. É explicativa? Falar pra vocês aí que, mano... Eu vou jogar tryhard aí. Sai com fé, velho. Live do mudinho. Eu vou apostar que o meu bot tem pressão. Olha a maestria do pai. Aí o cara fit. Vou jogar o Earth hoje. Vamos lá, play some Earth today. Yeah, yeah. I think it's a good idea. Bora, rapaziada. Vamos ver como vai estar minha gameplay. Dormi mal pra caralho hoje. Ou ela vai estar, tipo, muito pog, ou ela vai estar, tipo, muito truto. Cara, acho que eu vou fazer o smite... Tá de Ignite? Tá vermelho. Falar aquele x que é dele, tá ligado? Terminei com a mina hoje. Poderia falar algo? Poderia, mano. Já escorrega um subsão aí, tá ligado? Essa é a restinha do Chaco, faca de plástico. É, Luque. Se fosse de plástico, tava bom. Tô achando que minha faca é de, mano... Papelão. O jogo de ontem só serviu pra mostrar o porquê do Chaco ser tão inútil, velho. O jogo de ontem só serviu pra mostrar o porquê do Chaco ser tão inútil, velho. O jogo de ontem só serviu pra mostrar o porquê do Chaco ser tão inútil, velho. Ô, rapaziada. Melhorou o microfone, eu desliguei a RTX Voice. Se pá que cês tão ouvindo as teclas agora. A maestria. Nossa, mano. Eu acho que Chaco é um dos únicos heróis que eu tenho maestria 7, velho. Sem maldades. Ah, o cara soltou o arauto. Trilha, nem eu tô. O cara só não aguentou a pressão. Cadê os viewers do Pimp? Foram abduzidos pelo 1ET, por uma aeronave. Também não sei o que aconteceu. Se alguém aí tiver contato com os meus viewers, por favor, entra em contato comigo aí, mano. Eu acho que alguém sequestrou os meus viewers, mano. Não tem explicação. There is no explanation. Opa. E aí, papai. Papo. Papo. Tomou a solada. Hum, é Lizzy Bot. Dá TP, dá TP. Sete, dá TP. You have TP, you have TP. Oh my God, double TP on bot lane. Oh my God. LCK. E nem ATP, velho. Que isso? A Vayne não me mata no top. Eu chego invisível e pego ela. Papo. Papo. Papo, papo, papo. Cadê? Ela aqui. Unlucky. Oh my God. Jogar com Zilha Midi é muito bom, velho. Mano, se com sono eu jogo bem, imagine dormindo. Vou fazer o teste amanhã. Hoje eu vou dormir. Tipo, eu não tô com sono, tá ligado? Mas, mano, eu não tô meu 100%... Oh my God, oh my God. Pimp e Pimenta. Em The Velocity. Well played. Look at the Eliezy, how she moves. She goes to the bot. Ué, sai, motherfucker. Eu não tenho smite, então eu tô esse pé. Nossa, o Kumiha. E aí, Pimp, aparece na faculdade a sua tia pra me dar um salve. Um abraço. Parim que tem aí no cachorro. Você estuda com a minha tia? Qual que é o nome dela? Vamos ver se não é fake. Ah, não. Você não vai fazer isso. You want to do that? Aí, tô bem dando. A Eliezy vai vir mamando. Tia Deide. Eu fechei a minha live pra assistir a sua. KKK. É nóis, caralho. Satisfaction, cachorro. Prazer tê-lo aqui. É, rapaziada. Desclamação Discord aí. Vamos bombar o Biri Discord aí, na moral. Agora, quando eu fechar a live, vou sempre gancar alguém lá do Discord, viu? A Eliezy não me para. Talvez ela saia e entra junto com a galera. Bem na dor, ela já tá no chão. Aí, trolei. Tomei. Acho que eu morri no fogo. Fogarrel. Ih, Unluck. Ué, o cara não pulou em mim? Logo, que maluco doido. Vai, Kate. Vá. Vocês compraram o ícone que custa um de enxergue dele na loja, mano? Vocês botam esse arco-írisinho bacana aqui que apoia a causa LGBT. É? Rito Pog. Oh, my God. My name is Pimpi Man. I'm going to deep in bringing brown songs. O cara morreu. O Pimpi se fudeu. Cadê a ulti do Zillion? Não teve, não. Nossa, a passiva do Brand procurou, mano. Eu achei que... Eu não vi. Chate, quem ganhou ontem no desafio BR vs Argentina? Eu vou fazer... Essa semana aí o Deus vai botar todos os vídeos. Não deu pra botar hoje porque, mano, pra ele editar de madrugada ele ia ser pai. Rapaziada, o que vocês acham do mercado de apostas? Qual a opinião sincera de vocês em relação a isso? Só por curiosidade. Eles acham da hora? Mano, eu sempre fui contra, tá ligado? Eu fiquei rico em casa. Me fez ter problemas com agiotas. Cara, um bagulho, velho, que eu sou completamente contra, velho, desse bagulho de aposta, mano, é que deveria ser, tipo... Mano, tipo assim... Eu não acho um bagulho da hora, tá ligado? Mas tem gente que curte. Mas eu ainda acho que deveria ser um bagulho, tipo, mais 18, tá ligado? Eu tô vendo muito site de aposta aparecendo aí e eu não tô vendo, tipo, nenhum que é mais 18, tá ligado? Ou pelo menos se é, mano, eu nem sei se é, tipo, divulgado. O bagulho devia ser mais, tá ligado? Vá pro TV, tá ligado? Mas é mais 18? Porque já chegou uns e-mail pra mim, velho, tipo, divulgar site de aposta, tá ligado? Eu sempre fui contra, porque eles não deixam falar que, tipo, o bagulho é mais 18, tá ligado? No briefing, assim, eles falam, é... Só pra falar que dá pra você ganhar dinheiro e tal, tudo do bom, tá ligado? Não fala as coisas ruins. Só pra mercado de aposta, quando eu ganho eu acho legal, quando eu perco, não. Por isso que tem que dar sub aqui. Tectect is back. Yes, Tectect is back. Nossa, a Sandra é muito criminosa, velho. Nossa, ele se surtou. Que isso? Eita, lixe! Nossa, que isso, fader. Ai, humilde, velho. Só agradece. Thanks. Só agradece. Humildes, velho. Aí, rapaziada, faltam 98 subs, hein, pra nós bater 2K e liberar o slot pra eu botar o emoji que eu desenhei, hein? Ô, louco. E aí, vô? Ô, vô, pede um sub aqui rapidão. Eita, quase que caiu o café, hein? Ô, vô, pede um sub daí. Dá um sub aí, mano. Cadê? Pede um sub aí. Pode olhar pra câmera e pedir um sub. Dá um sub. Fala que falta 98. Ô, tá faltando 98. É isso. Valeu, vô, é nóis. Resolvi. Vai levar uns cachorros aí? Obrigado, vô. Foi a zica, filho. Vou passar uma ad, rapaziada. Valeu pelo sub. Subscribe. Anderson Gal. Dino Knox. Seja bem-vindo, meu parceiro. Já sei onde herdou o nariz. KKK. A orelha também. Minha orelha de abana é igual a dele. I'm doing show. I'll be back soon. Músicas para escutar. Jogando League of Legends. Minha orelha de abana é igual a dele. O que é isso?